Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Trazendo aqui pra vocês um gameplay de Call... Call of Duty não Trazendo aqui pra vocês um gameplay de Battlefield 3 Online É isso aí mesmo galera, vocês pensaram que eu nunca ia trazer um vídeo gameplay online desse jogo aqui Mas é a primeira vez no canal, tá? Na verdade eu tô trazendo esse vídeo desse jogo aqui porque eu ganhei ele, né? Na verdade eu nem comprei Eu vou estar divulgando o canal do meu amigo que me deu esse jogo aqui, tá? É... Lembrando, eu não comprei nada, eu ganhei Então vou deixar os créditos aí pro cara É... Pra vocês terem certeza que não fui eu que comprei O cara aqui me deu, tá? De boa vontade É... Battlefield 3 aqui é a versão russa, tá? Mas isso não tem nada a ver É... O jogo normal não muda nada, só muda a linguagem, tá? Aí eu fiz uma coisa aqui, eu coloquei a linguagem em inglês Não sei se dá pra perceber, mas eu coloquei em inglês Ficou um pouco meio com lag, cara Ficou meio estranho com inglês Ficou tipo meio lagado, ó Já tava dando lag, né? Meu PC não era aqueles lá... Fodão Já tava dando um pouquinho de lag Agora não ficou um lag de travar, entendeu? Ficou um lag, sei lá, um lag diferente Um lag estranho É, dá pra jogar Como vocês podem ver aqui, eu tô lá rana ao vivo Tudo jogando aqui E dá pra jogar de boa Ai... E... Assim... Normal dá pra jogar Não tem erro não É de boa Simples, básico Eu ainda não entendi a linguagem do jogo, tá galera? Esse daqui é o meu primeiro dia jogando, sábado aqui Eu não entendi a linguagem do jogo por nenhuma Eu não sei nem como ir me matar aqui, né? Aí o cara morreu ainda, cara Que bagulho doido Eu não entendi nada Eu não sei se dá pra criar classe de arma Eu não sei como... Escolhe outro... Eu quero aqueles servers que são de mundo aberto Vocês entendem? Aqueles lá que você pode pegar carro O tanque de guerra, entendeu? Eu não sei como é que escolhe aqueles servers Eu não sei nada desse jogo aqui Tô totalmente perdido assim, cara Outra coisa também que eu queria falar pra vocês nesse vídeo É que eu achei meio... Ai, caramba Eu achei meio besta o jeito que você tem que entrar no jogo, né? Você tem que entrar no jogo pelo... Uma página da internet Abre uma página da internet Aí você coloca Join Game lá Aí abre o jogo no seu PC aqui Eu achei bem ridículo isso Podia ser que nem Call of Duty, né? Você abre o jogo E lá no jogo mesmo tem um menu pra você jogar online E o Thing Flair É... Esse daqui é o original da Origin, né? Aquela loja que vende jogo original E eu nem sei como é que faz pra jogar a campanha desse jogo, né? É... Eu não gostei da campanha do jogo Achei um lixo, tá? Desculpem aí quem gosta, mas... Vai ficar entre nós que não ficou muito das boas, não Então... Já que eu não curti a campanha Eu... Só jogo online, tá? É... É... Online eu jogo assim mais pra me divertir, cara Eu jogo mais pra... Reviver os caras Que eu achei isso bem legal Eu não jogo pra matar Pra fazer kill Nada disso Se eu for querer jogar pra matar Querer fazer kill Eu jogo Call of Duty Que é mais... Fechado Que é mais da hora matar Tem... Perics Essas coisas, né? Esse daqui mesmo eu jogo assim Mais pra ajudar o pessoal Eu acho legal, cara Você... O carinha morre na sua frente sim Você tem alguns segundos Até ele dar o respawn de novo Você reviver ele Você ganha ponto isso Então eu achei isso Isso que eu acho bem legal Eu ia reviver meu parceiro ali Só que esse mané não deixou eu reviver o cara É... Agora eu tenho uma conta na origem, tá? Se vocês quiserem me adicionar aí nessa tal de origem Vocês me adicionem O nome da minha conta é Henrique9415 também Então é só mandar o convite aí Que eu vou estar aceitando Pra nós estar jogando online Até mesmo gravando o vídeo aí Quem tem o BF3, né? Cara, é muito foda eu matar aqui Eu não sei se é por causa do lag Não sei Meu ping também só fica um lixo, cara É muito foda o ping aqui nesse jogo Você não acha server de ping baixo? Olha lá, meu ping tá 269 Tá um lixo, cara Nada ajuda eu aqui, ó Olha lá, fui matar o cara Não matou O cara matou e não deu assist pra mim Não deu porra nenhuma Me fudi, legal Tem algum... Eu não gosto dessa AK-47 Que ela é muito ruim pra dar tiro, cara Eu prefiro a... Tem uma M16 Ela é... Ela é boa aquela lá Aquela lá é... Aquela lá é chique, cara Deixa eu pegar um carinha Que eu vi ele passando Porra, o cara... Então onde veio esse inferno? Cacildos mesmo Tá foda o bagulho aqui, cara Tá tudo complicado aqui pra mim, ó Tá... Tá tenso o bagulho Ó, o cara não sobe aqui Eu aperto pra ele pular Ele não pula Coisa feia 16 GB esse jogo tem, galera Impressionante 16 GB 16 GB, cara E não baixou nem uma atualização De tirar lag Nada disso, né? É um jogo assim Vocês podem perceber que é bem feito, né? Nem um patch nada Baixou 16 GB Só o jogo mesmo, cara Eu achei isso muito fudido Foi bom que baixou em 18 horas Tá na minha internet de 2 MB aqui Foi muito rápido É... Isso foi o lado bom Não foi... Eu descobri que esses bagulho de original São mais rápido que... Torrent, tá? Baixou muito rápido Então isso foi o lado bom Não teve que ficar um dia pra eu ser ligado Foi quase um dia Mas não foi um dia Foi muito rápido mesmo Eu nem senti falta E aí, o bagulho buga aqui, cara Você aperta pra pular O cara não pula Pra mim jogar sem lag assim Eu tenho que jogar assim, ó Olha lá, ó Agora Vocês viram, ó Será que eu vou matar? Porra, ninguém morre nesse jogo, cara Os caras são invencíveis Acabou a partida Acabou Acabou o vídeo também, então, galera Falou Foi isso aí Falou Foi só isso aí Nosso vídeo mesmo Só foi mostrando aí Que eu comprei o... Comprei não Ganhei o BF3 Fazendo um vídeo diferente No meu canal de BF3 Mais pra frente aí Talvez eu traga mais vídeo Desse jogo multiplayer, tá? Hora que eu descobrir mais coisas aí Sobre ele Como jogar Em outros mapas E etc, beleza? Sou muito no bão desse jogo ainda Mas é isso então, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau